As raças ebuínas fazem parte da nossa seleção genética pela sua rusticidade, pela sua adaptabilidade. Com isso, temos aí uma produção sustentável a pasto, tanto de carne quanto de leite. Estamos mais de uma década trabalhando com essa seleção firme. Iniciamos com a raça guzerá pelo seu duplo propósito. Temos a preocupação de selecionar dentro do nosso plantel a característica de caro indivíduo, que se destacam pela produção leiteira. Aproveitamos para poder incrementar no nosso plantel a produção do gusolando, que vem se provando a cada dia o imenso mercado já com seu reconhecimento. Isso faz parte da nossa seleção na Fazenda Amar. Passamos também a investir na raça Nelore. Junto com todo esse trabalho de seleção, estamos usando todas as ferramentas do PMGZ, da BCZ. Na Fazenda Amar também nos preocupamos com o meio ambiente. E para melhorar as nossas pastagens, desenvolvemos a nossa agricultura. Investimos também no bem-estar animal com um plantio de mudas para o sombreamento ao longo da nossa fazenda. Nós trabalhamos com a certeza de que a raça zebuína é a alternativa para a pecuária sustentável no mundo. E aí Obrigado.